Deseja-se destilar 100 km por hora a um ATM de uma mistura líquido-vapor saturados, N-hexano e pestileno, com 45 mol por cento de N-hexano, para obter um destilado com 95 mol por cento de hexano e um resíduo com 3 mol por cento de hexano. Utilizando o método de Ponchon-Savarit, determine o número de estágios de equilíbrio e calcule as cargas térmicas no condensador e no ebulidor. São dados aqui o valor do Q igual a 0,5. A razão de refluxo é igual a 1,3 vezes a razão de refluxo mínimo e o sistema opera com o condensador total. O problema também fornece os dados de equilíbrio para obtenção dos diagramas composição-composição e entalpia-composição para a pressão do sistema, de um ATM. Na tabela, X é a composição do componente mais volátil no líquido, ou seja, o N-hexano, e Y é a composição do vapor em relação ao N-hexano. HL é a entalpia do líquido e HV é a entalpia do vapor. Aqui temos os dados extraídos do problema. Alguns desses dados também estão no desenho esquemático da coluna. Uma mistura de N-hexano e P-stileno são alimentados em uma coluna de destilação a uma pressão de 1 ATM. Como temos que Q é igual a 0,5, significa que a alimentação é uma mistura de líquido e vapor saturados e entra na coluna com 45 mol por cento a uma vazão de 100 kmol por hora. O destilado é retirado da coluna com 95 mol por cento e a razão de refluxo é 1,3 vezes a razão de refluxo mínimo. A coluna opera com um condensador total. Isso significa que todo vapor que sai pelo topo da coluna, o vapor V1, é integralmente condensado e uma parte é retirada como destilado e outra retorna como refluxo. Como a condensação é total, o vapor V1 terá a mesma composição do destilado, ou seja, a composição do vapor Y1 será igual a XD, que é igual a 0,95. Essa informação é muito útil na localização do ponto V1 no diagrama entalpia-composição. Na base da coluna, o produto de fundo, aqui tratado como resíduo, sai com 3 mol por cento de N-hexano. Não conhecemos nem a vazão de destilado, nem a de resíduo. Teremos uma quantidade de energia QC removida no condensador e uma quantidade de energia QE inserida no ebulidor. Também não conhecemos esses valores. Com os dados fornecidos na tabela de descrição do problema, plotamos Y em função de X para obter o diagrama composição-composição e entalpia em função de X e Y para obter o diagrama entalpia-composição. O próximo passo é marcar os pontos representativos das correntes de alimentação de destilado e de resíduo no diagrama entalpia-composição. A alimentação possui uma composição ZF igual a 0,45, mas como a alimentação é uma mistura de líquido e vapor saturados, para essa composição, o ponto representativo de F pode estar localizado em qualquer posição entre a linha de ponto de bolha e de ponto de ovário. Então, para determinar a localização exata do ponto F, precisaremos determinar a entalpia da alimentação HF. Para isso, precisaremos determinar as entalpias do líquido e do vapor saturados. Vamos lembrar que uma das maneiras para determinar o valor de Q é através da relação entre as entalpias do vapor saturado, do líquido saturado e da alimentação. Mas para determinar essas entalpias, vamos precisar antes localizar esses pontos no diagrama entalpia-composição. No método de Ponchon-Savarit, a linha de operação da alimentação, que é a linha do balanço global de energia, é uma linha que passa pelos pontos F, Hd' e Hw', que são as entalpias ajustadas do destilado e do resíduo, respectivamente. Se tivéssemos como determinar os pontos Hd' e Hw', facilmente determinaríamos o ponto F, já que F estaria sobre essa linha na composição Zf. Sabemos que Hd' estará na composição do destilado, xd igual a 0,95, e Hw' estará na composição do resíduo, xw igual a 0,03, ambos dados no problema. Só que essas informações também são insuficientes para determinar a posição das entalpias ajustadas. Existem diversas possibilidades de localização para Hd' sobre a composição 0,95, e diversas possibilidades para Hw' sobre a composição 0,03. Por outro lado, podemos, por conveniência, fazer análise com base na razão de refluxo mínima, já que nessa condição, a linha de operação do balanço global de energia coincide com a linha de união que passa pelo ponto F. Na condição de R mínimo, a linha de operação do balanço global de energia será uma linha colinear a F e as entalpias ajustadas nos menores valores possíveis. Então, teremos Hd' mínimo e Hw' mínimo. Ou seja, à medida que reduzimos a razão de refluxo, a linha de operação do balanço global de energia tem a sua inclinação reduzida até a condição limite de razão de refluxo mínimo. Como é uma linha de união, fornecerá o ponto do líquido saturado com a entalpia HL em equilíbrio com o vapor saturado de entalpia HV. Isso tudo vai fazer sentido mais adiante na resolução. Como iremos considerar R mínimo, por praticidade, podemos usar o diagrama composição-composição para determinar o ponto de estrangulamento. Sabemos que a razão de refluxo mínimo indica o ponto de estrangulamento, que ocorre quando a linha de operação da alimentação intercepta a linha de equilíbrio do sistema. Nesse ponto sobre a linha de equilíbrio, o líquido saturado terá a composição x asterisco e o vapor saturado terá a composição y asterisco. Como o problema fornece Zf e o valor da variável Q, podemos determinar a equação da linha de operação da alimentação para fazer a leitura de x asterisco e y asterisco. A partir de Zf igual a 0,45, essa linha intercepta a ordenada em y igual a 0,9. Então, a linha de operação da alimentação será essa linha azul no diagrama. Agora, podemos fazer a leitura de x e y no equilíbrio. teremos x asterisco igual a 0,225 e y asterisco igual a 0,68. Esse será o ponto de estrangulamento. Observe que, nesse ponto, o líquido saturado de composição 0,225 estará em equilíbrio com o vapor de composição 0,68. Podemos usar essas composições para determinar os pontos do líquido e do vapor saturados e, com isso, fazer a leitura das entalpias no diagrama entalpia-composição. Para x asterisco igual a 0,225, o líquido saturado estará sobre a linha de ponto de bolha e a entalpia do líquido, HL, será menos 23 kJ por mol. Para y asterisco igual a 0,68, o vapor saturado estará sobre a linha de ponto de orvalho. Nesse ponto, a entalpia do vapor será 13 kJ por mol. Com as duas entalpias definidas, agora sim podemos determinar o ponto F. E podemos fazer isso de duas maneiras. Uma é usando a equação da definição da variável Q, que relaciona as entalpias. Como conhecemos os valores de HV, HL e Q, nesse caso, obtemos a entalpia da alimentação igual a menos 5 kJ por mol. A outra maneira é determinando diretamente no diagrama. Como já temos definidos os pontos HV e HL, que, conforme falei anteriormente, são colineares ao ponto F na condição de razão de refluxo mínimo, basta marcarmos o ponto sobre essa reta, que é uma linha de união, a partir da composição da alimentação, que é ZF igual a 0,45. Também iremos obter menos 5 kJ por mol.